Olá amigos, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, meus queridos Em poucas palavras, quero deixar registrado para você aqui, esse pronunciamento Amigos, não quero que você entenda que eu estou defendendo A nem B Eu quero que você entenda que eu estou defendendo a nossa classe nordestina Como nordestino que sou, com muito orgulho de ser nordestino Orgulho é uma palavra meio pesada, mas eu tenho orgulho de ser nordestino E de defender minha classe nordestina Você, lá de outras regiões do nosso país, que não é nordestino Não desmereça, não desclassifique a nossa classe nordestina Tanto é que o nordestino são pessoas dignas, pessoas decentes, pessoas maravilhosas Pessoas que botou a mão na massa e ajudou a construir o nosso país Então, por que você quer diminuir o nordestino? Tirar o direito de cidadania do nordestino Você é cidadão Você tem o direito de exercer sua cidadania Independentemente De partidos Entendeu, pessoal? Esse é o meu recado que eu quero deixar para você Que eu tenho visto em redes sociais Que isso me doeu como nordestino que sou Que eu amo o meu nordeste Você pisar Desmoralizar o nosso nordeste Não faça isso Lembre-se Que o Senhor Jesus te ama O Senhor Jesus ama o nordestino E por que você desclassificar? Por que você fazer excepções de pessoas? Seja um patriota Defenda a sua classe E nós defendemos a nossa classe E o nosso Deus nos defende no geral Tá bom, pessoal? Então é desta forma Quero deixar um recado para você Não estou defendendo nem A nem B Como eu já falei anteriormente Mas você Vai ter a resposta Em próximos dias Tá bom assim? Deus o abençoe O nordestino E aqueles que não são nordestinos Que Deus o abençoe também E vamos ter livre curso De exercer Nossa cidadania Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém Amém Deus abençoe a todos Amém 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 Obrigado.